Oi, meu nome é Larissa, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje sou eu respondendo perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Aliás, se não me segue, me segue aí no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário. Se quiser fazer uma pergunta, faça uma pergunta aqui embaixo pra eu responder em vídeo também, beleza? Eu já gravei esse vídeo, na verdade... Meu Deus! E eu tô só abrindo ele porque eu... Agora, além de esquecer de fechar, eu também esqueço de abrir. Bora ver? Eu pedi lá no Instagram pra vocês me mandarem umas perguntas pra eu responder em vídeo. Então eu vou responder agora, tá? A primeira aqui é da Flayra, né? Eu sei que ela, porque ela perguntou no Facebook, e ela pergunta isso e ela manda isso sempre. Flayra, eu vou gravar um vídeo hoje, prometo, jogando Minecraft. Eu comprei o Minecraft... O Minecraft... A primeira vez que você me pediu pra jogar e acabei não jogando até hoje, tá? Vamos lá pra segunda. Por que você vai no Taust Sul? Mó rolê, cascas, 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 vi no seu vídeo. Então, a gente vai no Taust Sul, porque o Taust Norte é muito cheio de gente. Tem muita gente, é lotado. E é lotado, assim, de você não conseguir andar. Então, eu ficava, a gente ia no Taust Norte e aí a gente ficava, assim, uma hora, duas horas esperando nas filas, sabe? Pra comprar carne. E aí, meio que a gente desencanou. Então, como nós vamos mais ou menos aí uma vez no mês e olha lá, ou nós vamos no Confiança, que é aqui, né? No Confiança Norte, que tem um pouco menos de gente. Ou no Taust Sul, né? E é mó rolê mesmo, é longe pra caramba. E aí a gente aproveita e dá uma volta também. Qual que é a minha rotina? Bom, a minha rotina eu acho que vocês viram aí no vídeo... Não no vídeo anterior, porque amanhã sai um outro vídeo. Aí, ó, tô gravando na terça. Eu gravei um daily vlog mostrando a minha rotina, que, inclusive, é onde você viu no Taust, viu a gente no Taust. E a minha rotina tá ali, basicamente, assim. Eu tô entrando na escola às sete da manhã. Tô saindo por volta de meio-dia, uma hora, mais ou menos, né? Dentro desse revezamento agora dessa fase emergencial. E... É isso, basicamente. Ou a gente vai no mercado, ou eu continuo, geralmente, trabalhando aqui de casa, né? E... Agora, no home office, a Erika também tá trabalhando aqui de casa. Então, basicamente, a gente vive aí fazendo coisas da escola. Por isso que eu vivo falando pra vocês que não tem nada de interessante na minha rotina. Porque todos os dias, literalmente, eu faço exatamente a mesma coisa. O que que eu pretendo fazer depois da pandemia? Nossa! Eu acho que, assim, ó... É... Se hoje, eles falarem, pode sair, pode viajar, tá liberado? É... Eu acredito que a primeira coisa que eu vou fazer é ir viajar pra algum lugar. E... Não sei. Não sei nem se eu quero descansar, sabe? Queria ir fazer um rolê que fosse... Um rolê que cansa. Que você tivesse que andar bastante. Enfim. Queria alguma coisa assim que não fosse ligada à escola. Por que você não faz as dancinhas do Tik Tok? Não é óbvio? Tem um vídeo, inclusive, meu e da Erika, que nós estamos dançando uma... Uma música da Ivete. E, assim... É horroroso. Então, é por isso que eu não faço as dancinhas. Eu posso começar a tentar fazer. Vamos ver. Vamos ver. Tá assistindo o BBB? Não tô assistindo o BBB. É... Eu acho que desde quando eu fiz aquele outro vídeo falando pra gente cancelar o Big Brother. É... Eu não vejo mais. Eu não assisti mais. Eu assisti o dia que a Karol Conká saiu. E assisti mais um dia, eu acho... Nem lembro qual também. Mas mais um dia só. Eu não assisti mais o Big Brother. É... Eu acho que o Big Brother... Tá pesado esse ano, né? Tem muita coisa. Não tá um entretenimento leve. Não tá uma coisa legal de você ver. Tá pesado. Tá ruim. Fala rápido. Nossa, meu pai do céu. Vamos lá. Não, eu não vou... Eu não vou... Eu não treinei. Tá? A filha da Xuxa se chama... A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela mora numa casa suja com o chão sujo. Vou tentar rolar rápido agora. A filha da Xuxa se chama chás. Ela mora numa casa suja com o chão sujo. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela mora numa casa suja com o chão sujo. Foi? Se não for, eu vou dar uma aceleradinha aqui pra fazer que foi. O que levou você a ser blogueirinha? Gente, eu não me vejo assim, não. Eu me vejo mais como uma pessoa que tá zoando, tá brincando aqui na internet, assim. Na real. Não me vejo como uma blogueira. Nem no Instagram, né? Aliás, se não me segue no Instagram, ainda segue aqui. Vou pôr bem aqui, assim, ó. É arroba capinzaique. C-A-P-I-N-Z-A-I-K-I. Eu não me vejo como uma blogueirinha. Eu sei que vocês falam isso, vocês sempre me mandam isso. Que eu sou uma blogueirinha, isso e aquilo. Eu não me vejo assim. Eu acho que eu sou mais uma pessoa que tá usando essas ferramentas digitais aí. Porque teve oportunidade, porque teve um tempo. E... sei lá. Que curte ligar isso aqui. Começar a falar e já era. Aliás, peraí que tá... Fazendo uma sombra ali. Peraí. Acho que melhorou. Prefere coordenadora ou professora? Boa pergunta. Eu não sei. Eu acho que tá pesado pra todo mundo esse ano. E o ano passado também foi pra quem trabalha em escola. É... E pra quem estuda, eu acho que também. Mas... Como coordenadora, eu tenho a possibilidade de fazer coisas que como professora eu não tinha. Então, assim... Ideias de projetos, eu consigo pôr em prática. Enfim, N coisas. É... Eu tô gostando muito da coordenação, de verdade. Não achei que eu fosse gostar. E eu tô gostando. E vamos ver o que que dá. Né? Ano que vem, ano que vem. Vamos ver. Que série você indica? Ó... Eu já falei aqui... Ou foi no Instagram? Acho que foi no Instagram. Eu com a Erika, nós estamos assistindo... É... É... E uma série... Duas séries, na verdade, que eu acho que todo mundo tem que ver. É Grey's Anatomy e Friends. Assistam Friends. Friends é muito legal. Né? As pessoas o amam Friends ou odeiam Friends. Eu amo Friends. A Erika odeia Friends. O que você acha de audiodramas? O que que seria aqueles audios de mimimi que as pessoas mandam? É... É isso? Será? Sei lá, assim... Eu recebo muito, se for. De verdade, eu recebo muito. E acredito que também mande muitos. Muitos... Acredito que eu mando muitos áudios-dramas. Me vitimizando de tudo. Como está sendo a experiência de ser coordenadora? É... Eu já falei aqui, né? Eu tô gostando bastante. Eu acho que é uma função bem legal dentro da escola. E... Eu tô gostando. Acho que vocês precisam saber isso. Tô feliz. Apesar de eu não ter tempo pra nada, né? Inclusive, assim... As frequências de vídeos aqui, elas caíram por conta disso. Eu não tenho tempo pra nada. Mas eu gosto. Qual a parte mais maçante do seu trabalho? E a mais legal? Eu acho que a parte mais maçante, talvez seja lidar com as pessoas, né? E isso já era difícil sendo professora, né? Estando dentro da sala de aula. Isso já é difícil. Porque dentro de uma sala de aula, você tem... Um monte de aluno ali, que cada um é de um jeito. Cada um aprende de uma forma. Cada um tem um tipo de família, né? Uma estrutura familiar. Então, de qualquer forma, isso de lidar com pessoas é muito difícil, né? Acho que em qualquer profissão que você lida com pessoas, isso é difícil. E o mais legal... O mais legal é você mandar nas pessoas. Cê é forgada, hein? Tô brincando. Quer dizer, às vezes não. Ah, eu acho que o mais legal é isso que eu já falei pra vocês. É tentar colocar em práticas aí... Coisas... Projetos que eu já tinha em mente, né? Ter um pouquinho mais de poder dentro da escola. De poder realizar as coisas que eu acredito que dão certo. E aí o mais legal de tudo é quando você insiste que vai dar certo. E aí dá certo. Aí é legal. O que você acha que vai continuar fazendo pós-pandemia? Algo que passou a fazer depois. Acho que não abraçar as pessoas? Não ter contato? Não chamar ninguém pra vir na minha casa? Não ir na casa de ninguém? Talvez. Acho que... Provavelmente é isso. O distanciamento social. Com certeza vai ser isso. Jesus! Antes você só usava preto. Descobriu outras cores agora? Eu tô de preto. Inclusive, não sei nem se tá aparecendo aqui no sofá. Mas eu tô de preto. Mas sim, descobri outras cores. Assim, um azul escuro. E vamos pra última. Como consegue ser tão linda? Ô, Erika, foi você que fez essa? Ah, ser linda é fácil. Foi minha mãe que me fez assim. Tá com algum problema aí? Tá tossindo? Acho que ser linda é fácil. Se é que de fato eu seja linda mesmo. Eu me considero linda. Até porque, se eu não me achar linda, quem vai... Se eu não me achar linda, quem que vai me achar linda, não é verdade? Então eu me acho linda mesmo. Talvez tenha muita gente aí que não acha, mas eu me acho. Eu acho que é isso, então. Eu nem ia responder tudo isso de pergunta e acabei respondendo. Esse vídeo ficou super longo. Mas já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações aí. Deixa aquele like pra fortalecer. A gente tá crescendo. Nós estamos chegando aí quase a 300 inscritos. Eu tô querendo aquela menininha do meme, né? Eu já tenho quatro seguidores. Quando eu bater cinco, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mas a gente pode pensar em alguma coisa. O que vocês querem que eu faça aí quando bater, sei lá, 500 inscritos? Deixa aqui nos comentários que a gente vai vendo aí. Manda pra todo mundo esse vídeo. Se inscreve, hein? Se inscreve, curte, compartilha, beleza? É nóis!